Eu fui enfermeira do maior hospital da cidade onde vivia, por muitos anos. Alevi e tratei de toda a classe de pacientes que você possa imaginar. Situações e condições absurdas que não acho necessário descrever. Porém, de todos os pacientes, o mais intrigante e que até hoje me causa calafrios só de pensar foi um pequeno menino que aqui chamarei de Luciano. Já era tarde da noite quando Luciano deu a entrada no hospital e logo foi enviado à minha sala para cuidados especiais e observação. Um pequeno garoto de mais ou menos sete anos, pele super pálida, cabelos e olhos negros que brilhavam. Seu estado físico era precário. Sua magreza, fraqueza e debilidade era de cortar o coração. Parecia um esqueleto. Segundo nos contaram, ele foi encontrado pela polícia acorrentado de pernas e braços a uma parede no porol de uma casa abandonada, quase fora da cidade. Quem era ou quem o acorrentou, a polícia não tinha a menor ideia. Pelo menos até aquele momento. Eu e meu colega de trabalho passamos horas cuidando e imaginando que tipo de pessoa era capaz de tratar uma criatura tão pequena, de maneira tão absurda e tão cruel. O pobre garoto parecia apavorado cada vez que aproximávamos para fazer um exame ou sequer perguntar alguma coisa a seu respeito. Ele nunca respondia as nossas perguntas. Apenas nos olhava com aqueles olhos negros arregalados e assustados. Nós chegamos à conclusão que Luciano não falava. Quizá foi acorrentado e abandonado naquele porão desde pequenino, sem o mínimo contato ou a menor possibilidade de aprender. Apesar do seu péssimo estado físico, o único problema constatado em seus exames foi uma extrema anemia e desidratação que de imediato começamos a tratar. Com exceção das marcas das argolas nos braços e nas pernas, sua pele era completamente limpa, sem nenhum sinal de abuso. Tudo indicava que o miserável ou a miserável que o acorrentou tinha a maldita intenção de destruí-lo pouco a pouco, sem água e sem comida. Os dias passaram e pouco a pouco Luciano foi melhorando ao ponto de levantar e caminhar ao redor do quarto, sempre calado e nos encarando sem falar ou sorrir. Duas semanas depois, enquanto eu e meu colega descansávamos na cafeteria, Luciano abandonou o quarto e sumiu. Nosso desespero era total. Não sabíamos o que fazer. Procuramos por todo o canto e cada lugar do hospital onde ele pudesse esconder e nada. A polícia foi chamada e depois de várias horas buscando por toda a parte da vizinhança, desistiram e saíram. Infelizmente, no dia seguinte, eu fui responsabilizada pelo ocorrido e demitida. Dois dias depois, em minha casa. Meia-noite. Eu atendi e do outro lado da linha ninguém dizia nada. O único que eu ouvia era um ruído estranho como se alguém tentasse falar e não conseguia. Eu desliguei o telefone e fiquei pensando se podia ter sido Luciano. Impossível. Afinal, ele não sabia o meu número. Na noite seguinte, por volta do mesmo horário, eu recebi outro telefonema. O ruído era idêntico ao da noite passada. Dessa vez, eu não disse nada. Apenas fiquei ouvindo estranho ruído por alguns segundos e desliguei. Na manhã seguinte, eu liguei para a companhia telefônica e reclamei das ligações. Infelizmente, não consegui identificar a origem das chamadas. Também liguei para a polícia. Mas nada puderam fazer, pois nenhum crime havia sido cometido. Outra noite chegou e outra vez, o telefone tocou. Eu atendi e era o mesmo ruído. Eu ameacei chamar a polícia e desliguei. Duas noites passaram e ninguém ligou. Parecia que o infeliz ficou com medo da minha ameaça. porém, uma outra noite e no mesmo horário. Eu peguei o telefone e sem nada dizer, fiquei ouvindo aquele maldito barulho por alguns segundos e disse Luciano? Para minha surpresa, o barulho imediatamente parou e a ligação foi desconectada. Agora eu tinha certeza que Luciano tentava entrar em contato. Que a pobre criança estava por perto. Buscava por ajuda. No dia seguinte, quando já escurecia, ele apareceu frente à minha porta todo sujo e nu. Também apareceu a polícia que já esperava por ele. Luciano foi levado uma vez mais ao mesmo hospital onde era tratado e ao mesmo tempo vigiado 24 horas por um policial. Dois dias depois de Luciano aparecer, eu voltei a ligar para a polícia pedindo por socorro. Toda a minha casa havia sido revirada e bagunçada de tal maneira que nada tinha ficado no lugar. Tudo quebrado e amontoado em cada cômodo. Mas o que mais me assustou, o que mais me apavorou foi ver que todos os crucifixos que possuía sobre a porta principal, cozinha e quarto estavam virados de cabeça para baixo. A polícia não conseguia entender como e por onde o maldito havia entrado, pois todas as portas e janelas estavam trancadas. Naquele mesmo dia, eu peguei um pouco de roupa, abandonou a casa e fui viver com uma tia em outro estado. Hoje, depois de tantos anos, eu procuro não pensar em Luciano. Mas quando penso, fico imaginando quem, na verdade, era vítima de toda aquela estranha situação. Luciano ou quem o acorrentou? Te cuida e muito obrigado. e muito obrigado.